Oi pessoal, bom dia a todos aqui, Domingão, vou dar um passeizinho com esse irmão ali e compartilhar com vocês aí. Vamos tentar treinar o vem, o fica e o vem, que eu sempre falo que é de suma importância na hora de sair na rua aqui. Vamos testar pra ver como é que é? Vamos andar com o papai? Vamos? Então gente, já tá ligado aqui, eu vou sair, vou falar pra ele ficar, então quando eu estiver lá na rua, vou falar pra ele vir pra vocês verem como é que é importante esse comando aí. Vamos lá então, ó, tá aqui na porta, ó, tô aqui na porta, Simão, fica, ó, tô saindo. Pra vocês verem como é que é importante esse comando, fica e vem, tô saindo, ó, abri o portão aqui. Nem tá dando pra me ver mais. Tô na rua já, ele tá lá, ó, tô na rua aqui, fora já. Se eu não falar pra ele vir, não vem, ó. Quer ver? Vem, neném! Ó lá. Viu, gente? Aí, ó, testado e aprovado, é importante, cachorro, você não abriu o portão e saiu desesperado. Vai fazer o xixi dele. Tô sem guia, viu, gente? Mas é domingo, é, o movimento tá bem tranquilo, andar um pouquinho na rua aqui com vocês, o sol tá um pouco quente, pode demorar muito não. Então, vou compartilhar com vocês esse momento aí, o pessoal queria conhecer um pouco da cidade e tal, vai dar pra mostrar muito não, só mais a rua aqui. Viram como é que o comando vem, é importante? Olha lá, deixa ele mais à vontade e tal. Olha lá, a rua. Eu não vou mostrar as montanhas que eu disse não, agora não. Vem? 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 Tá acompanhando, lá em cima do passeio. Aqui é bem tranquilo, é domingo, até dia de semana aqui é bem tranquilo, porque é cidade interior. Talvez o pessoal vai achar, ah, tá sem guia, é perigoso e tal. Mas não é, gente. Aqui é bem tranquilo. Ali, ó, nós morávamos ali, ó, lembram? Aqui é o prédio ali, ó. Agora nós estamos morando na casa ali na frente. Acho que ele tá reconhecendo ali o cheiro ali, lembrando, né, do local. Vocês querem ver um exercício bacana? O cachorro sempre ficar do seu lado quando ele estiver sem guia, quando ele estiver desapercebido, vocês saem andando. Saem andando, até ele olhar e ver que não tem ninguém perto e vim sozinho, ó. Amei não, ó. Mas isso, gente, num local seguro e apropriado. Tá sempre do meu lado aqui, ó. Há um carro ali. Tá no canto aqui, presta atenção nisso. Aí, gente, a cidade, essa é a minha rua, também até ali na frente tem um campo ali. Eu vou até lá com ele. Pena que o campo não tá aberto, tem um gramado tão bonito. Depois eu vou tentar conseguir ele aberto lá pra gravar um vídeo lá. Fica bacana. Ele tá me acompanhando. Não sei se o vídeo vai ficar bom, gente, porque eu tô segurando e andando ao mesmo tempo. Então já viu, né? Aquela tremedeira. Vamos andar. Vamos andar. Tudo, tudo. Não façam isso em cidade grande, gente. Em rumos movimentados. Fazendo mais um xixizinho? Vambora. Aqui é o campo, ó. Tem um campo ali, gramadão. Só que ele tá fechado. A pena, né? Eu queria entrar lá, mas não vai ter jeito que ele tá fechado. Depois eu vou tentar ver se eu acho ele ali uma hora aberto. Pra nós gravar lá. Ele correr, jogar bolinha, enfim. É bacana. Justo agora que eu tô gravando, cismou alguém ali de esmerilá, sei lá o que ali. Vocês curtiu os passarinhos aqui? A pessoa fazendo barulho. Sacanagem. Olha que bonito o campo, ó. Bonito, né? Tá fechado, não dá pra entrar. Olha que bonito. E ele que tá reconhecendo território no KVK. Olha os passarinhos, gente. Presta atenção nos passarinhos. Acho bonito demais. Top. Pena que tá fechado, né? Olha. Olha os passarinhos. Vamos testar o vinho de novo, gente. Vem cá, cismou. Senta. Fica. Fica. Vamos andar. Dá as costas pra ele, vamos andar. Vamos andar o máximo que a gente puder aqui. Tô de costas, tô andando. Tô olhando pra ele, não. Vamos dar uma olhada. Pra vocês verem como é importante Seu cão entender esses comandos básicos aí, mas eles são importantes eles aprenderem isso aí. Vem. Entendeu? Tava um pouquinho longe. Tava um pouquinho longe. Não sei se tá dando pra ter uma noção real aí, mas tava um pouquinho longe. Isso. Muito bom. Isso aí, ó. Viu? É, neném. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Outra, gente. Quando acontecer de... Por exemplo. Pode acontecer dele tá um pouco afobado demais e não ficar. Tipo assim, testar. Sua liderança aí. Porque o cachorro é muito inteligente, gente. Ele vai testar. Ele pode te testar aí. Ele sabe que o comando fica, ele sabe que o comando vem, mas vai te testar. Por mais que você, às vezes, pode falar ao fim que ele vem sem você ter chamado. Ele tá te testando. É essa hora que vem a repreensão firme. Entendeu? Dá nele uma repreensão firme. Quando eu falo daquele cutucão, muita gente não concorda. Mas eu, particularmente, pra mim, deu sempre muito certo. É tipo isso aqui, ó. O cachorro fez gracinha. Isso, ó. Ô. Tá vendo? Cutucão nele, ó. Chega aqui, ó. Ei. Entendeu? Não machuca nem nada. É com os dedos assim, ó. Ó. Você dá um cutucão ali simulando uma mordida. Entendeu? Claro que não é pra machucar o cachorro nem nada. Não fala que é bonitinho, que é fofo. Ah, não. Vem a repreensão. Tipo, mandou ficar, é ficar. Não tem outra opção. Se ele saiu antes da hora, repreende, dá um cutucão, fala mais alto, com a voz mais firme. Do jeito que você achar melhor. Mas não deixa. Porque senão ele vai achar que deu certo. Ele foi rebelde, deu certo. E aí pode acostumar fazer aquele comportamento diariamente, né? Entendeu? Eu vou testar de novo. Tá aqui, perto de mim. Vocês viram. Sem guia, sem nada. Ó. Tá à vontade, ó. Vamos testar de novo. Simão. Senta. Fica. Dê as costas, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tá de costas também. Vamos dar mais um pouco agora. E eu não faço isso direto e reto, viu, gente? Eu tô tentando a sorte. Eu faço isso, mas com pouco espaço. Olha lá, ó. Ó. Vem se eu mandar. Volta. Anda. Anda, rapaz. Volta. Volta. Anda. Aqui, ó. Ele já tá ligado que fez errado, ó. Anda. Vai, vai. Vem. Anda. Aí, ó. É bom isso acontecer pra vocês verem aqui. Repete de novo. Mostra pra ele que não foi legal. Senta. Fica. Fica. Vamos andar de novo. Eu não vou ficar falando muito fica, não. Já entendeu. Tô de costas. Vocês viram como é que eu vou aumentar a voz, o tom de voz? Olha lá. Eu não vou falar fica toda hora. Ele já sabe como ele fica. Vou contar bem mais aqui. Pra vocês verem. E eu tô de costas. Tô nem olhando pra ele, não. Olha lá, ó. Viu como é que é sem vergonha isso? Vem, neném. Olha lá. Viu? Então, pra mostrar pra ele quem comanda é você. Você faz o que você quer. Isso, neném. Aí você recompensa, faz um carinho. Quem gosta de dar petisco, aí, ó. Aí ele viu que acertou, dá vontade de novo. É desse jeito, gente. Eu acho que não tem muito segredo. Você viu o erro ali que eu volta e saí gritando com ele? O meu jeito de disciplinar é esse. Muita gente aí vai discordar, fala que não vai, que não precisa do cão. Afeta o cão psicologicamente. O cão fica desequilibrado se você gritar com ele. Ah, existe uma série de coisas aí que eu, sinceramente, eu prefiro nem comentar sobre. Mas o meu jeito é esse de criar, de fazer as coisas com eles e sempre deu muito certo. Tá aí o Simão. Não tem nada a reclamar de desequilíbrio dele. E é dessa forma. Eu aumentei a voz, aumentei o tom de voz. Tá vendo? Racha fora. Sai, sai daqui. Vamos, volta. E ele já sabe, já tá ligado que ele fez errado. Eu andei bastante ali, não sei se deu pra pra sentir a distância. Tava lá, bem lá atrás. Vim aqui na frente aqui, ó. E ele ficou aí de costas. E eu andei de costas. Não fiquei falando muito fica, não. Falei uns dois fica e vim. Então esses treinamentos, quando vocês puderem em um ambiente aberto, é muito bom. O fica e o vem. Aquele outro também que eu falei pra vocês, isso ajuda também, gente, o cachorro ficar sempre perto de vocês. Entendeu? Eu tô parado aqui, ele tá perto de mim, ele tá de olho em mim. Tipo assim, ele fica, puxa, vim, de onde que papai e mamãe vai? Ele já tá ligado que tem que ficar perto, entendeu? Aquele exercício que eu falei com vocês, é um exercício excelente. quando ele tiver desapercebido, você sai andando. Caladinho. Sai andando, não fala nada. Não sei se agora vai dar, ó. Ó. Ele já tá distante, ó. Não fala nada. Não é que ele perceber, que ele tá longe, já vai vir doido, ó. Ó. Viu? Sem o chamar, sem nada. Esse é um exercício porque o cão está sempre perto de você. Pra ele entender que ele deve seguir vocês e não vocês seguirem ele. Entenderam? Aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tô andando, normal. É isso aí, ó. Sentiu o cheiro das coisas? Isso é bom. Gente, como viram, o adestramento é de suma importância para todas as raças, todos os tamanhos de cães. Vou deixar o link aí do adestramento que eu comentei pra vocês. Dê um olhar de lá que compensa muito o seu passeio de vocês ficarem tranquilos, agradáveis, né? Aqui, ó. De boa, tranquilo. É de suma importância. Vou deixar o link de adestramento aí pra vocês aprenderem em casa. Facilmente. Muito, muito fácil. Quem tiver interesse, olha o link aí na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí de passeio. Na medida possível, vou... vou gravando mais vídeos. Andar ainda na frente ali de novo e cansar bastante. Chegar em casa morto. Eu não gosto de deixar o cão muito tempo no sol quente. Eu já comentei isso aí devido que eles têm a tendência que o cão que fica muito exposto ao sol quente tem a tendência de ficar com o pelo, com a pelagem menos espessa, menos volumosa. Por isso. Mas hoje tô caminhando com um pouquinho aqui, já tô indo embora pra não demorar muito. Não fica muito tempo. Aqui já tá sombra, ó. Então, às vezes, se eu puder, achar uma sombrinha na caminhada, né? No passeio, é bom. Né, banco? Aí, ó. Ele já tá querendo melhor. Né, banco? Papai bigou com você, né? Mas mereceu. Fez hora. É sem mimimi. Aumenta o tom de voz. O cachorro sabe ler muito bem isso nos donos. Né? Quando você tá em... Quando ele fez algo errado e você não gostou da atitude dele. Tá tão bonito esse verde, gente. Tá muito bonito o verde. Choveu esses dias. Tá lindo a tonalidade do verde aqui, ó. Muito, muito bonito. Olha lá o... O pico da pedra. Chama pedra da boneca. É, banco? Você tá querendo ir embora? É? Vambora? Vamos? Aqui, ó. Papai vai falar um negócio com você. Senta. Converse com o papai. Converse com o papai. Muito bom, Nene. Tem um latidão. Tá doido? Normalmente não desce. Vamos caminhando de volta. Aí, ó. O interior. Depois eu vou mostrar pra vocês as paisagens bacanas que tem ali pra cima. Mas só aqui, gente. Eu não posso levar o Simão. Eu até gostaria, mas eu não posso. Por quê? As subidas são muito pesadas. Não é brincadeira. Tô falando sério. Então vai desgastar demais ele. Isso é legal. Simão. Ô, Simão. Vem. Olha o vem aí, gente. Toda hora o vem é útil. Aí, ó. Fico chamando não, tá vendo? Ó. Só em situações que eu vejo algum risco. Ó. Deixa eu cheirar que eu vou andando. Normalmente ia estar sempre do meu lado. Bacana, né? Tranquilo. Tá no meu lado. Isso é um pequenininho aqui, ó. Você que tá bom tamo oral. Tá bom tamo oral aí, né? Tá bom tamo oral, dizer. Vamos caçar, gente. Vamos de casa. Tamo. Chega, bebe água. Teve uns aí que falou que não dou água pro cachorro. Tem água disponível pra 24 horas. Ele só quer beber no tempo dele. Tá cansado. Ele vai descansar um pouco primeiro, depois beber. Normalmente é essa... É desse jeito que ele faz. Agora aí já era. Esticou, acabou. Até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo aí, gente. Quem não é inscrito, inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal aí e até o próximo vídeo.